Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e olha só, gente, o KS do Chronicles of Dunamore. Tem tudo aqui, eu vou fazer o unboxing completo. Esse jogaço aqui, ó, que é do Daniel Alves e do Eurico Cunha, é juiz de fora para o mundo! Se você quer saber o que tem dentro de todas essas caixas aqui, fica com a gente no unboxing logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Bom, pessoal, então vou começar aqui com a caixa base, né? Nos outros unboxings eu fui abrindo tudo aqui na mesa, mas isso aqui é tanta coisa, outra vez eu fiquei até com dor nas costas. Então vamos começar aqui, ó, abrindo aqui essa caixa base, ó, já vou mostrar aqui. Não é uma caixinha que a gente pode chamar de singela, certo? Então vou tirar aqui, bom, vamos virar aqui, vamos abrir, né, aquela... Quando a gente abre aqui, opa... E até... Vai até devagarzinho aqui para dar tempo do ar, para dar a oportunidade do ar sair aqui da caixa, né? Então vou pedir até para a Bia para mostrar aqui de cima um pouquinho, né? Então a gente tem aqui, ó, o livro de regras. Vai mostrando aí. Né, nossa senhora, olha esse aqui, ó. O livro de aventuras, ó. É muita aventura, gente. Ó, ele tem aqui um manualzinho aqui para o de início rápido. Ó, já tem a propaganda aqui do próximo financiamento deles, né? Aqui, ó, uma cartinha, umas dicas. Ó, tem aqui umas fichinhas, deve ser para você fazer a campanha, né? Ó, temos aqui os terrenos, mais terrenos. Temos aqui as portinhas e é muita coisa também, certo? Temos aqui um livro de interações. Esse livro aqui, ele é bem interessante para você fazer durante a partida, olha. Olha que legal, olha a arte, tá vendo? Tem vários pontos com coisas que você pode fazer em diferentes momentos do jogo. Muito legal. Olha, temos aqui um saquinho. Temos aqui os tokens do jogo, que não é pouca coisa. Eu vou abrir aqui. Eita. Ó, não vou destacar de uma vez, mas vou mostrar aqui, ó. Olha, excelente qualidade. Tá? Ó. Essas coisinhas aqui são, é o darkness, né? Que vai pegando ali em todo o tabuleiro. É, temos aqui. Olha aí os bichinhos. Bastante coisa. Bom, temos aqui essa parte aqui, que deve ser para guardar as coisas aqui dos jogadores. Aqui dentro, ó, vem as cartinhas aqui de equipamento, né? De um bichinhos, certo? Eu adoro esses que são modulares, assim, ó. Ó, temos aqui também os disquinhos, grandes e pequenos. Esse aqui está vazio. Este daqui, temos mais cartinhas, temos os dadinhos aqui, ó. Temos um dadinho aqui, customizado. Temos um D20 aqui, bem interessante. Também mais cartinhas. Ó, temos aqui os mapas maiores. Aqui eu acredito que sejam os personagens, certo? Bom, temos aqui para guardar o Darkness, né? Esse aqui você vai precisar durante a própria partida, né? Para ajudar bastante. Aqui também, ó, para o Porta Componentes. Opa! Aqui, ó, para botar todas aquelas fichinhas lá, ó. Mais lugares aqui para guardar os mapinhas. E aqui, enfim, as miniaturas. Certo? Então, eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada nas minis. As miniaturas muito legais, muito bonitas. Aqui os monstrengos, né? Ó, esse aqui tem cara de ser um dos heróis. Bom, vou continuar aqui, que se eu for mostrar uma por uma aqui, a gente não finaliza aqui, ó. Ah, esses aqui que são aquelas... As basezinhas, onde a gente vai estar colocando os mapas, né? Olha aqui, que legal, hein? Vem aqui uma dessa, uma dessa. E aqui os monstros maiores, ó. Esse daqui, olha. O chefão, certo? Mas temos outros aqui também, igualmente grandes e ameaçadores. E aqui, uma coisa que a gente usa muito neste jogo é cubinhos. E vem muitos e muitos deles. Certo, pessoal? Então, esse daqui é a caixa base do jogo. E assim, um destaque para o inseto do jogo, que é espetacular, né? Você vê que é tudo muito bem organizado, muito legal aqui, dentro aqui da caixa do jogo. Bom, então vamos começar agora, depois que a gente já viu aqui a caixa do básico. Vamos pegar aqui, ordem de tamanho de caixa. Porque o que nos falta aqui é caixa. Vou abrir esse daqui, ó. Que é a expansão Rise of the Undeath Dragon. Tem um dragão e também tem uma nova classe, que são os paladinos. Certo? Então, vamos lá. Uma caixa também, um tamanho até pouco usual, certo? Vamos abrir aqui assim para cima. Ó, ele tem aqui um manual, que eu acredito que seja aqui, talvez, novas regras, a campanha aqui, ó. Certo? Novas, novos terrenos. Temos aqui os paladinos. E temos aqui uma miniatura aqui, muito pequenininha, de um dragão gigante. Nossa, olha isso daqui. Mostra de pertinho aqui, que eu acho que... Vou até girar aqui, ó. Que eu acho que vale um... Vale um close aqui, né? Que legal. É isso daí já não dá mais para chamar de miniatura, né? Olha, ainda vem aqui, ó. Caprichadinho aqui, né? Os personagens novos. Tem um baúzinho aqui de tesouro, né? Muito charmosinho, por sinal. E aqui, mais cartinhas e portinhas para essa aventura específica aqui. Certo? Bom, vou colocar de volta aqui para poder continuar o amboço, né? Vou deixar aqui do ladinho aqui. Certo? Vou pegar aqui a próxima caixa. Opa! Até espaço para abrir isso tudo aqui é difícil. Bom, essa daqui, ela é bem pesadinha, né? São uns espólios de guerra. Acredito que essa daqui talvez seja os extras aí do financiamento, né? Vamos ver o que temos aqui. Vamos lá. Vamos abrir. Ó. Temos aqui, ó. Umas pequenas regrinhas. Temos aqui muitos personagens. Certo? Temos aqui miniaturas, certo? E aqui também, ó, de vários tipos diferentes. Várias cartinhas aqui, ó, de equipamento, de monstros, certo? O insert sempre muito, muito caprichado, com plantinha e tudo mais, né? Temos aqui mais miniaturas. Ó, temos inclusive aqui o nosso amigo Arcanos, lá do outro jogo aí deles. Mais baúzinhos do tesouro aqui, certo? Olha aqui, ó. Temos aqui um lovinho. Temos aqui um... O que é isso aqui? Parece um hobbitzinho, certo? Ó, temos aqui os companheiros dos animais, uma águia. Tá? Muito legal. E aqui, ó. Olha aqui, ó. Temos aqui as fichinhas de personagem. Aqui, ó. Uma coisinha diferente. Temos também mais personagens aqui. E aqui, um outro insertzinho aqui. Como sempre, tudo muito, muito caprichado. Vamos lá aqui. Ainda temos algumas caixas ali pela frente. Né? Vamos lá. Vou pegar aqui... Vou indo pela ordem de tamanho aqui. Temos essa daqui, ó. Que é o Desert of Hellscott. Certo? Essa daqui vem com uma nova classe de personagem, que são os bárbaros. Nossa, só de classe de personagem aqui tem bastante, hein? Então, aqui parece ser um pack de aventuras, né? Vamos abrir aqui. Temos aqui também um livrinho, né? Que deve ter aqui toda a campanha aqui, ó. Tá vendo? Com as novas interações e tal. Temos aqui um bicho também enorme. Né? Não é do tamanho do dragão. Então, temos aqui novos terrenos. É... E aqui, né? Os... É... Os novos personagens. Mais bichinhos. Temos aqui mais baúzinhos. O que não falta vai ser baúzinho aqui, ó. Portinhas. Cartinhas. Ó. E temos aqui a ficha do monstrengo e a ficha dos personagens. Mais uma vez, em sete deles dando um show aí. Vamos guardar aqui de novo o terreno. E agora ficaram as caixinhas menores. Eu vou pegar todas aqui. Né? Vou tentar abrir um espacinho aqui. Certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui um monster pack. Aqui que são dois personagens. E esse daqui que seria aqui um adventure pack. Ah, temos mais um aqui. São dois adventure packs. Né? E tem esse monster pack. Vou abrir os monstros aqui primeiro. Esse daqui que tá difícil. Vamos lá. Então, vou pegar aqui os monstreng. Monstrinho. Ó. Temos aqui um bem grandão. Esse daqui. Olha aí. Esse aqui também merece um close, hein? Ó. Vou colocar esses aqui meio do lado ali. Não são tão grandes, mas... Também sempre a escultura aqui, né? Do ano novo, tá toda muito de primeira qualidade, né? Temos aqui também umas cartinhas, né? Essas expansões aqui mais simples, certo? Temos aqui... Aqui os adventure packs, né? Vem aqui as aventuras, certo? Novos terrenos e alguns monstrinhos como as cartinhas amadas, tá bom? Vem aqui. Bem legal. Vamos lá. Vamos lá aqui. Ainda não acabou. O outro aqui é adventure pack. Gente, é muito conteúdo aqui, hein? Não dá pra reclamar que vai faltar aventura pra gente jogar. Então também, ó. Como o outro seguindo mais ou menos o mesmo modelinho. Tem aqui as aventuras em si. Né? Temos aqui os terrenos. Né? E temos aqui também... Certo? Novos monstros aí que vão fazer parte dessa aventura, né? Vale ressaltar que essas cartinhas de monstros, às vezes o equipamento que tem aqui... Às vezes dá pra utilizar também nas outras aventuras, né? Então dá pra expandir bastante, né? Também dá pra ver aqui que com o material completo não vai faltar monstro diferente pra você estar encontrando ele. Bom, temos essas duas caixinhas aqui, que são caixinhas que vêm personagens. Temos aqui esse... O Lord Ruff. Esse aqui tá difícil. Que é um... Um cavaleiro... Um... Um... Das sombras. Certo? Ó, esse aqui. Você abre aqui pelo lado, ó. Tá vendo? Ele vem aqui... Só mesmo a miniatura. As cartinhas dele e o... E aqui, o Anduriel, um elfo ranger. Também. Esse pequenininho aqui é mais difícil de abrir o plástico. Mas tá indo também. Opa! E esse daqui. Também é um personagem. E ele vem com a fichinha. Bom, pra terminar... Não acabou não! Tem essas caixinhas aqui, ó. Ó, isso aqui é um set de dados que vem no jogo. Né? Também... Um extra aí do cara. Porque parece que quanto menor esse negócio, é mais difícil. Ó. Um set de dados aí, olha. Olha que bonitinho, ó. E ele tem aqui o símbolozinho do jogo aqui, ó. No lugar do 1, parece. Dado de excelente qualidade. Vem com 5 aqui, ó. Pra ser 1 pra cada jogador. É... Temos aqui esse... Esse set aqui, ó. Build Your Own Danger. Esse aqui eu acho que é um set extra daqueles... É... 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 Pra você... É... 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 Do... O suportezinhos, né? Ó, pra você poder construir. Ele vem com outros... Terreninhos aqui mais genéricos, né? Vou deixar já aqui, porque já estamos finalizando. E esse daqui que são os Player Trays, né? Que você pode usar para... É... 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 Organizar aí... Os jogadores, né? Quer ver? Vamos ver aqui qual é a desses aqui, ó. Opa! Então, aqui, ó. Olha, tem um lugarzinho aqui pra você colocar... A sua fichinha de personagem, ó. Só pra pegar de exemplo uma aqui. Você pode... Você coloca aqui a sua fichinha de personagem. Tem um lugar aqui pra você botar... Os cubinhos, pra botar os seus equipamentos. Tem esses negocinhos aqui, ó. Pra você marcar aqui, ó. A vida do... Olha, muito legal isso aqui, hein? Ainda tem um aqui, ó. Que pode vir do lado aqui, ó. Tem até um lugarzinho pra você apoiar... O dadinho aqui do seu personagem. Ufa! É muita coisa. Agora eu tenho que digerir isso tudo aqui. Organizar direitinho o material. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Tenham dado pra ver o que tem dentro de... Todo aqui o conteúdo... Desse jogo que foi produzido por brasileiros. Por juiz poranos. Pra todo mundo. Certo? Então um abraço a todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.